Aqui no canal do Luke, certo? E no vídeo de hoje, rapaziada, vamos falar aí sobre, rapaziada, a skin da Kombi Que tá bem difícil, rapaziada, tentar achar ela aí, tá muito, 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 muito complicado Ontem eu fiquei até tarde com os meninos na cala aí, rapaziada, de meia-noite até uma, quase uma da manhã Pra gente descobrir, rapaziada, descobrir aí o easter egg, mas não descobrimos, rapaziada O único lugar que a gente subiu, ou não foi, é em cima do Rapidex, a gente não conseguiu subir lá Certo? Mas eu acho que provavelmente se a gente conseguir, rapaziada, subir lá no Rapidex Provavelmente a skin possa tá lá, sim É uma questão de subir mesmo, rapaziada, que é bem dificinho, né? E, rapaziada, a gente vai tentando desenrolar isso aí, tropinha, certo? A gente vai tentando desenrolar isso aí, mas vamos ver se os meninos lá no Discord lá conseguem também, rapaziada Que tá bem complicado, certo? Consegui essa skin Vamos ficar de olho, rapaziada, vamos ficar de olho pra ver se os meninos vão conseguir aí, certo? E aí o look vai trazer, rapaziada, assim que os meninos conseguirem hoje aí O look vai tá trazendo aqui no canal em primeira mão pra você aí, certo? Eu já fui lá no correio, rapaziada, lá na Rapidex, né? Fiquei em cima, fiquei dentro Fiz de tudo, rapaziada, fiquei girando lá Mano, tá muito treta, rapaziada, tá muito treta mesmo Já fiz com a skin escolar, já fiz sem a skin, já fiz com todos os personagens Nada, rapaziada, nada O bagulho tá treta demais, tropinha, certo? Então, rapaziada, ó, já parei aqui do lado na portinha Já coloquei a Kombi aqui dentro, rapaziada, ó Já fiz muita coisa, rapaziada Mas tá ossada, tropinha, tá difícil demais de conseguir esse easter egg, hein? Vamos ver se o pessoal vai conseguir hoje aí esse easter egg Salvar nós aí, certo? Pra gente postar aqui pra vocês, rapaziada, certo? Então é isso, tropinha, tamo junto aí Acompanha os vídeos de hoje que tá pelo, rapaziada, da chave aí, certo? Dá o like aí no canal, tamo 50k, rapaziada Falta muito pouco, então se inscreve aí pra tá dando aquela moral pra gente aí Falta bem pouquinho, certo, tropinha? Então é isso, tamo junto, família E até o próximo vídeo, é nóis